Vamos lá para o nosso Dica Boa de hoje? E ele vai te ajudar na cozinha. Olha só! Dica boa no ar e hoje vamos facilitar a nossa vida, bebê! Como que você vai fazer para tirar a gema da clara sem nojeira, sem ter que colocar a mão, sem ter que lavar a peneira depois, aquele negócio todo, tá? O que você vai precisar? Somente de uma garrafinha como essa daqui, que você pode deixar, inclusive, para isso sempre, ou usa e depois coloca para reciclagem. Vamos fazer? Ovinhos estão aqui, vamos quebrar nesse potinho, vamos ver se eu consigo quebrar sem estourar aqui a gema. Ó, que bonitinho! Mais um. Uhul! E o terceiro ovinho, que está bom, né, gente? Sempre, né, você quebra os ovos num potinho antes, sempre falo isso nas receitas, porque daí você consegue ver se não tem nenhum estragado, se não tem nenhum, né? Ok. Três. Pega a sua garrafinha, aperta, e ele vai, ó, sugar a gema. Você tem que ser bem delicado, tá? Coloca na geminha, e puxa. Uhul! E coloca do outro lado. Olha que belezinha! Vamos de novo? Vou colocar mais perto aqui para não fazer sujeira. Apertou na geminha. Devagar. Uhul! Quase! Três. Três. Gente, é muito fácil. Opa, isso aqui não veio, peraí. Aí, pronto, veio sim. Nossa, ela separa muito fácil. Muito fácil mesmo. Olha que dica boa, sensacional, rapidinha, para você sempre fazer assim, porque na hora que a gente vai fazer um bolo, na hora que a gente vai fazer algo, tem que ficar aquele negócio, né, e põe na casquinha, e tira da casquinha. Sempre vai um pouquinho, né, de gema. E desse jeito, ó, minhas mãos estão limpinhas, lindas, maravilhosas, e a gente tem os ovinhos completamente separados. Gostou dessa dica boa? Então, aproveita e compartilha com os seus amigos. amigas, beleza? Tchau, tchau, até a próxima.